Obrigado Alex. E também para arrematar, nós vamos ter um musical com uma banda de blues, a Blues DeVille. Tudo bom? House of Blues. Gente, olha aí. Gostei do uniforme assim, tudo de frentista do blues. É, meio Low Armstrong. É, legal. E aqui está o CD de vocês, muito obrigado. Blues DeVille, dia 8 de dezembro, está no St. Patrick Pub, em São Carlos. Right. Dia 24 de janeiro, no Sesc São Carlos. E o telefone... 16... 16 é o quê? São Carlos. São Carlos. 1633... Eu não sabia, ué. 1633725848 se não me falha a memória, que não falha nunca, porque está escrito ali, Memória do Jô. Pronto. Esse cupete dá muito trabalho para fazer? Deixa eu ver. Dá um pouco. Tem mapa para fazer? Não pega da esquerda, vai até o meio. Ficou legal. Deixa eu ver atrás. Atrás não... Legal. A base de choque. A base de choque. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, gente, Jô. Ok. Vamos ouvir, então, hoje no programa o Blues. Bravo. Blues DeVille. Com vocês, o Blues DeVille. Boa! Vamos lá! Boa! 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 Boa, Bolas. Bom! Boa, não. Boa. Boa, Wien. Boa,áb. Boa, fora! Boa, tá? Boa, falou Lábado. Boa, foi! Boa, foi... Boa, fui... Boa, foi! Boa! E o melo down the east Quando o melo down the east A melo down the east, baby, before I blow your tongue You got a melo down the east, baby, please don't stop Hey! guitar solo You jump, jump here You jump, jump there You jump, jump, baby Everywhere And your melo down the east, baby When the melo down the east A melo down the east, baby, before I blow your tongue You got a melo down the east, baby, please don't stop Oh, man! guitar solo 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 Música Além da Blues de Ville, teve aqui a Cintia Howlett, Josimar da Silva Melo, o Marco Mazola e o Gabriel. Boa noite a vocês, obrigado. A vocês em casa também. Beijo do mundo. Música Música Música